Você sabe da onde nasce a certeza? Olá, meu nome é Jonatas, faço parte da Editora Blucher e eu vim falar um pouquinho sobre ter certeza. A Editora Blucher acaba de lançar o livro do neurologista Robert Burton chamado Sobre Ter Certeza. Nele, o autor discute sobre da onde nasce o sentimento de saber alguma coisa. Normalmente a gente acredita que a sensação de saber alguma coisa, ela vem de pensar muito sobre alguma coisa, de um raciocínio prolongado sobre algo. Isso não é verdade. As ciências de ponta mostram que a sensação de certeza nasce no cérebro em áreas muito primitivas, em áreas ligadas ao sentimento de fato. O cientista vem desafiar o que sabemos ou o que pensamos que sabemos sobre como a mente, o conhecimento e a razão funcionam. Ele mostra pra gente que o sentimento de certeza mais tem a ver com sensações de fato do que com a razão. Se você é um curioso sobre ciências e neurociência, você quer entender como a mente humana funciona, é um ótimo livro pra você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto